Olha só, gente, o misto esporte clube aqui de Três Lagoas foi goleado no campeonato de futebol sul-matogrossense da Série B. O time aqui de Três Lagoas perdeu de 8 a 1 para a portuguesa em Cidrolândia. O carcará da fronteira se complica na tabela e o técnico do misto, gente, de quebra, foi demitido. A reportagem é do Israel Espínola. O misto foi derrotado e goleado pela portuguesa por 8 a 1 no último domingo no estádio Sotero Zarate, em Cidrolândia. A goleada é a pior da história do clube de Três Lagoas. A segunda-feira foi amarga para o torcedor do carcará. A diretoria do clube alega que o time sofreu foi um apagão, mas o que os torcedores assistiram foi um filme de terror. Infelizmente, os jogadores entraram com o pé de vidro, era estranho. Eles entraram com muito medo, parece que eles tinham assistido o filme do Exorcista, porque eles não podiam pegar na bola, a bola batia no pé, pegava fogo e voltava. Então eu achei estranho o posicionamento, a colocação do time em campo, foi muito esquisito. Eu não entendi o porquê daquilo que aconteceu lá em Cidrolândia. Foi um negócio aterrorizante. O Halloween, ou Dia das Bruxas, é comemorado no dia 31 de outubro, mas para o time do misto foi mais cedo e dentro de campo, um festival de horrores. Isso porque o time tinha recém-contratado seis novos jogadores que não corresponderam dentro de campo. Para o coordenador técnico, os jogadores estavam com medo e vendo monstros. Sim, a gente trouxe seis jogadores diferenciados, que se diz os melhores, né? Inclusive a gente trouxe um de Aquidauana, outro de Campo Grande, que é o zagueiro, o outro 10 também, que é o Bruno Chaves. Poxa, eu esperava um jogo de igual para igual. A gente sabe que o Português é o melhor time da Série B. Eles têm um milhão de investimentos naquele time, time massa. É um time de Série A, o time da Portuguesa. Você pode ver que os caras estão voando em campo, mas não esperava aquele medo, aquele, sei lá, o jeito de jogar ali foi muito estranho. O time do misto não se encontrou dentro de campo e a Portuguesa aproveitou. Destaque da Lusa, com direita a quatro gols de Alessandro Firmino. O Coruja, camisa nove da equipe. Ainda no primeiro tempo, a Lusa já tinha feito quatro gols. No segundo tempo, a Portuguesa dominou a partida e fez mais quatro gols. O gol de honra do misto saiu aos 28 minutos do segundo tempo, depois de uma bola cruzada na área, onde Gabriel Ferreira de cabeça marcou para o Carcará da fronteira. Foi um blackout total essa goleada, o que o time do misto sofreu lá em Cidrolândia. Agora o Carcará precisa de luz para encontrar o caminho do gol e também das vitórias. E a próxima partida acontece aqui, dentro de casa, com o apoio da torcida. E vai enfrentar o Náutico, o time que está à frente na tabela por apenas um ponto. Acontece que essa derrota define a permanência do técnico Paulinho. O técnico Paulinho justificou a derrota às circunstâncias em que vive o clube. A gente está tranquilo, porque a gente sabe que está fazendo o que pode. O elenco está tranquilo, está fechado, não tem desavença no elenco, não tem nada rachado. Estamos tranquilos, eu assumo total responsabilidade pelo resultado. Meus atletas foram lá, se dedicaram, correram, batalharam. Só que você pegar uma equipe que está 60 dias treinando, dois períodos, 200 mil de folhas de pagamento, um planejamento feito desde o início do ano, e pegar e jogar treinando uma vez por semana no Campo Society é complicado. Mas está tranquilo, foi uma tarde para esquecer? Foi. Futebol acontece? Acontece. E agora a gente tem que virar a página e pensar na classificação. Depois de dois empates e uma derrota, a classificação fica cada vez mais distante para o time do misto. Na tabela de classificação do campeonato, o misto ocupa a penúltima posição com dois pontos em três jogos, à frente apenas do Lanterna União ABC. O coordenador técnico do misto disse que nunca tinha visto uma derrota tão vexatória como essa e prometeu mudanças para o próximo jogo. E essa derrota aí coloca o técnico Paulinho aí na berlinda? Sim, sim. Já se complicou no outro jogo aqui, entregou aqui, que ele substituiu mal, e além de substituir mal, ele queimou duas substituições, que é errado, que um técnico não pode errar. Sabendo que nossos jogadores não estão bem preparados fisicamente, né, então errou já a segunda vez. Então quer dizer, a gente não pode ficar esperando. Nós somos diretores, nós temos que agir e vamos agir. A próxima partida do misto é sábado, 4 de novembro, às 15h, no estádio Benedito Soares da Mota, o Madrugadão.